É engraçado, né, como a gente racializa tudo, até a inveja. É ressignificar, na verdade, né? Tenta ressignificar o que a gente vê como expressão ruim. Mulata, não dá mais. Pesa, essa é sem corta. Olá, eu me chamo Denise Gomes. Eu sou Monalisa Nunes. Eu sou a Erika Janusa. E eu sou Ana Paula Xangani. E vamos começar agora mais um Força na Peruca. E hoje com um tema muito importante. Isso mesmo. Sabe aquelas expressões que as pessoas repetem por aí? Pois é, muitas delas são racistas. Sim, eu sei. Muita gente fala, inclusive nós. E até não faz por mal. Mas ainda bem que a gente tá aqui pra ensinar e aprender. Então vamos começar logo esse Força na Peruca pra deixar a galera por dentro do assunto. Bora, bora. Hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente. Gente, eu vou escrever aqui nessa lousa expressões que as pessoas costumam usar no dia a dia, mas que são expressões racistas. E as meninas vão colocar na lousa delas expressões que podem ser substituídas. A forma certa de se dizer. Eu adorei. O que vocês acham? Amei. Adorei essa ideia porque muitas vezes as pessoas usam isso como desculpa. Ah, eu aprendi assim mesmo. Não existe uma outra forma de falar sem ofender o outro, sem ofender. E a gente vai mostrar de uma forma super divertida que sim, dá pra substituir. É, agora não vai ter mais desculpa. Afinal, a gente pode substituir essas expressões, por exemplo, por respeito. Ah, quer que eu ia falar? Adorei. Então, vamos lá. Vou colocar a primeira aqui. Eita. Inveja branca. Sempre as pessoas associam o branco à coisa legal, à coisa certa, né? Que o branco é positivo. Pode virar? Pode virar. Bom. Vai, fala. Inveja branda, inveja leve. Branda é ótimo, você colocou um day e pronto, mudou uma letra, sabe? Inveja é inveja, gente. É, acho que eu colocaria não ter inveja. É engraçado, né, como a gente racializa tudo, até a inveja. É, inveja é o sentimento, não tem cor. É, não tem cor. A inveja não tem cor. E muitas outras, quer ver? Mercado negro, ovelha negra, tudo que é associado ao negro. O negro sempre é associado a coisas ruins, né? Mercado negro é um mercado onde vendem coisas ilegais, onde estão acontecendo coisas erradas. Ovelha negra, a ovelha negra da família, aquela pessoa que é meio, né, fora da curva na família. Por que associar ao negro? Eu posso falar? Por favor. Vou virar aqui minha plaquinha e já vou explicar. Ah. Ó, mercado negro, mercado clandestino. Exatamente isso. Xong, a gente tá combinando demais. A gente entendeu, a gente foi do meu lugar, amiga. A gente foi do meu lugar. Agora, ovelha negra, eu coloquei aqui ovelha branca, entre aspas, escrevi calma, porque eu vou explicar. Quando a gente fala ovelha negra, na minha ideia, eu fiquei pensando sobre isso, é um lance de a ovelha diferente, sabe? A ovelha diferente do bando. Ai, tem um monte de ovelha branca e tem uma ovelha negra. Então, a gente parte de uma ideia que o natural, o normal, é ser branco e o diferente é ser negro. Então, aqui, o problema não é exatamente a ovelha ser branca ou ser negra, é a gente achar que o único outro, o único diferente é o negro. É ressignificar, na verdade, né? Tento ressignificar o que a gente vê como expressão ruim. Sabe que quando a gente fala de expressão, quando tem esse lance do negro, ele é muito tênue, é muito sutil. Algumas a gente tem que riscar quando a gente fala de coisas negativas, outras a gente tem que ressignificar. Sim, essa eu gostei muito. E aqui eu ressignifiquei. Ó, mas pra ela, eu acho. Muito obrigada. Então, vamos apagar de vez das nossas vidas essa expressão. E se não ressignificar, apaga. Boa, adorei. Olha, aqui, ó, vocês podem reparar que Denise não está mais... Falta o integrante. Mas é por uma questão de Laurinha. Laurinha precisa mamar. E a gente vai continuar por aqui. Enquanto isso, eu vou colocar outra expressão aqui, que muita gente já ouviu. A coisa tá... Ah, essa eu ressignifiquei. A coisa tá preta. Eu também. Ressignifica ou muda? Essa eu ressignifiquei. Ressignificou? Pra mim a coisa tá preta e a coisa tá maravilhosa. Eu concordo super. Pra mim é isso aí, ressignifiquei. Pra mim também. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Já tá boa, concordamos. Concordamos. Maravilhoso. Próxima. Essa palavra aqui é uma palavra que eu aprendi sobre ela há pouco tempo, apesar de também ser negra. E tudo bem, porque somos negros, mas todos nós estamos passando por um processo de... Eterno aprendizado. Eterno aprendizado e de mudar algumas coisas que realmente estavam entranhadas. E às vezes não é culpa nossa, não é sua culpa às vezes ter repetido alguma coisa. É aquela coisa que a Denise falou, não é por mal. É essa palavra aqui, ó. Se você procura ela no dicionário, ela tá lá, denegrir, que é escurecer. Enfim, então nunca falei por mal essa palavra. Mas ela, na verdade, ela pode ser modificada. No dicionário denegrir é tornar-se negro. Sim. Aí vem a segunda pergunta, qual é o problema? Mas eu quero sugerir uma substituição. Desqualificar. Sim. Ah, você não pode desqualificar alguém, difamar alguém. Diminuir. Diminuir. Sim. Olha só, quando a gente vê as substituições da palavra... Como fica pesado, né? Quando a gente para pra pensar. E essa palavra é polêmica, hein? Muito. Risca. Vamos riscar todo mundo. Essa é melhor riscar. Ressignificar não. Vamos mudar. Se dá pra mudar, vamos mudar. Sugere aí uma palavra que as pessoas têm o costume de falar e às vezes nem sabe que tá sendo uma expressão racista. Tem o criado-mudo. 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 Você sabe o que isso aqui quer dizer? Qual é o problema dessa palavra? Criado-mudo, teoricamente, é aquele móvelzinho que fica do lado da cama. E aí é uma herança escravocrata, né? Que as pessoas achavam comum, lindo, maravilhoso ter um ser humano ao lado da sua cama. Se vindo de móvel. Se vindo de móvel com um copo d'água pra você beber durante a noite, entre outras coisas que eu não quero nem imaginar. É isso. Pra quem não sabia, criado-mudo, vem daí. Mesinha de cabeceira. Lá em casa a gente fala comra. Pega lá na comra. Criado-mudo, ó. Não. Chega de criado, principalmente mudo. Exatamente. Vamos lá. A gente tá debatendo aqui que tem muitas expressões, muitas palavras que são racistas e a gente não percebe. Então vamos colocar mais uma aqui. Mulata. 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 Tem gente em casa que não sabe. Conta pra gente o que é, Mona. Que vem de mula. É. Literal. Mula, mulata. Quando aconteciam relações sexuais, fruto de estupro na época da escravidão, geralmente eram de homens brancos com mulheres negras. E a mula é um híbrido. Então esse híbrido desse homem branco e essa mulher negra, eles começaram a chamar de mulata. Mulata. Não dá. Não. Troca. Troca. Quando tiver dúvida de alguma expressão, alguma palavra que você achar estranha, pesquisa. Sabe, Erika, o que eu falo muito no canal? Que não tem problema não saber. O problema é não querer mudar. Exatamente. Então se alguém fala assim, ai, eu não gosto dessa palavra, me incomoda. Com tanta palavra pra substituir, por que não? Eu sempre falo assim, por que não substituir? Se incomoda o outro, mesmo que não te incomode. Se tem outras tantas formas de você falar a mesma coisa. Somos tão criativos, né? Nosso vocabulário é tão rico. Sempre tem um jeito de mudar. Sempre tem. Sabe uma palavra também que é racista e é racista com outra raça? Judiar. Que vem de judeu. É, judeu. Verdade. Também tem outra que eu lembrei que é com outra raça, que vale a pena a gente pensar que também não é só com o negro. Tem outras raças que tem o que gera vocabulário racista, como por exemplo... Programa de índio. Oriental. Ah, ele é um oriental. O que é o oriente, não é o que é o ocidente? Ele é asiático, eu tenho que falar. Ou... Programa de índio. Programa de índio. Tem uma aqui, vou colocar pra vocês. Da cor do pecado. Pesada. Essa importa. Sabe qual é a substituiria da cor do pecado? Ah. Qual é a resistência que as pessoas têm de falar negra? Não, mas a questão aí, nem sei se eu concordo. Por que negra é da cor do pecado? Aí já é aquela coisa que me deu a nossa lá de lá. Concordo, vamos cortar. Essa é cortar, porque da cor do pecado... Olha quem voltou. E voltou com mais uma integrante. Olha que bebê. Fala bem, gente. Sou a Laura. Oi, Lauritias. Olha só. A gente já passou aqui por algumas impressões. Essa super mãe. A última foi da cor do pecado e eu sugeri que não tem substituição, não tem desculpa, porque... Nossa, a cor não é cor do pecado. Por quê? É verdade. Corta. Pra mim, corta. Concordo. Corta. Corta da sua vida isso aqui, hein? Gente, acho que essa vai gerar polêmica. Com razão. Rolou uma tensão aqui. É uma frase. Ai, não. Essa daí, realmente... Olha só duas negra. Essa aqui chega e sobe o ódio. Olha aqui. Eu vou fazer um risco. Não, essa daí é um cheiro. Essa, gente, acho que não tem que substituir. Não, tem que falar, não tem que pensar. Fiz um risco pra Denise. Então, segura aí. Olha, não são seus negra que tem tantos problemas. Primeiro, quando a gente começa a ouvir negra em vez de negra, já é um problema já a princípio, que você já vê que tem um estereótipo. Aí depois tem um problema de hipersexualização dessa mulher negra. E depois ali... Nossa. Não sou seus negra. Quer dizer, as de várias que você tenha... E aí quer dizer que com as mulheres... A falta de respeito com o... É, que com as mulheres negras serve tudo. Pode tudo. Qualquer coisa serve. Pode bagunçar. Pode bagunçar. Porque já tem várias outras. Então, unanimidade que a gente corta da vida. E você que já ouviu alguém falar ou se ouvir alguém dizendo isso aqui, fala com a pessoa. Acho que tudo também, a gente não tem que ignorar nada. É um jeito de falar, né? Se você chegar falando, você não pode falar isso. A pessoa já fica ofendida e já quer logo procurar briga. Mas por que eu não posso? Tenho que explicar no amor. Gente, antes de encerrar, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Ah. Como vocês reagem quando vocês estão ali num grupo e escutam uma dessas expressões? O que você faz? O que você faz, Mona? No geral, eu tento ser fofa, assim. Porque eu acredito realmente que a gente tem que passar a mensagem com amor. Porque senão... Não chega onde a gente quer chegar. Então eu tento falar, olha... Ela tá dando opinião dela. É. A Laura não gosta. A Laura não gosta desse tipo de palavras. Não gosta. Cansou, né? Peraí, peraí. Gente, nem Laurinha aguentou as expressões aqui. Mas brincadeiras à parte. A Denise foi cuidar de Laurinha. Ela tá chorando por todas nós, a Laurinha. Exatamente. Então encerra, fala. Ela ia comentar alguma coisa. Não, você que ia dizer como você reage. Eu fico incomodada, mas se for uma pessoa que eu tenho intimidade, é com muito jeito. Ah, é verdade. Eu falo. Eu também... Eu sempre falo. Sempre? Independente da pessoa? Uhum. Eu não, independente não. Eu sempre falo independente da pessoa, mas eu sempre falo também com afeto, com educação e abrindo possibilidade de um diálogo pra ter transformação. Mas eu sempre falo. E uma boa forma que eu encontrei de explicar é substituindo. Quando você faz a substituição, a pessoa sente o mesmo peso que a gente sente. É ótimo. E ela fala assim, nossa, é mesmo, é ruim, né? Ela faz um exercício de empatia só. Da hora, entendeu? E aí ela fala assim, nossa, eu entendi. É uma forma muito boa de explicar pras pessoas quando você substitui. A pessoa não fica chateada, não fica magoada, não parece que você tava querendo ensinar nada pra ela. Tem que ter o jeitinho de falar, né? Então fica a dica quando você ouvir alguma coisa, ó, no amor, curiosidade, explica a história. É por isso que é sempre bom saber pra levar o conhecimento adiante. Vamos levar. A gente quer um mundo melhor. Vamos multiplicar. Meninas, maravilhoso estarmos juntas aqui. Sim. Foi ótimo. Um assunto difícil, mas que a gente ressignifica e tenta levar da melhor forma pra passar a informação pra vocês, que vocês passem a informação adiante. Eu sempre digo, vou repetir, não tem problema não saber, o problema é não querer mudar. Então a gente espera que aqui embaixo nos comentários você coloque outras expressões racistas que você já ressignificou, você mudou na sua vida. É, coloca dicas aí. Dicas, dicas, aí outras pessoas podem ler e também repensar. Eu também vou ler porque ainda tem muito vocabulário pra eu mudar aqui dentro. Com certeza, tudo dia a gente aprende. Deixa o like também. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso aí. Compartilha, curte e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.